Música Saudações Youtube Fanplayers, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de qualquer coisa eu já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo Um ano de muita paz, muita prosperidade para todo mundo Muitas conquistas para você que está começando no Pokémon TCG Ou para você que já está no Pokémon TCG Eu desejo que em 2019 seu ano seja maravilhoso Que você consiga tudo o que você necessita e precisa, beleza? Senhores, junto com o ano de 2019 a gente já vai dando continuidade aqui ao canal Porque esse ano, se Deus quiser, eu vou ter mais um ano aqui no canal de Pokémon TCG para vocês Você que curte, né? E eu vou estrear hoje um quadro novo aqui no canal, tá? Esse quadro vai chamar Speedplay Que nada mais é que gameplays, mas de uma forma mais rápida Para aquele pessoal que geralmente não... que pula a explicação da decklist Hoje eu vou trazer gameplays com diversos baralhos Esse quadro vai sair com mais frequência, tá? Pois vão ser gameplays E... vou trazer diversos baralhos aqui Que já passaram pelo canal, certo? Ou seja, são apenas baralhos do meta que já passaram Para o canal não ficar 100% repetitivo A gente vai fazer esses baralhos no formato Speedplay Para quem quiser saber a lista, no final do vídeo eu vou sempre estar mostrando a lista Mas não vou estar comentando ela, tá? Eu vou explicar o porquê que eu deixei a lista daquela forma, certo? E você, se você quiser copiar, eu vou deixar sempre a decklist na descrição Vou importar aqui pelo meu celular Vou utilizar o programa Deckbox para colocar na descrição do vídeo Para quem quiser copiar a lista para jogar no Pokémon TCG Online, beleza? Então se você gosta e quer ver mais vídeos nesse formato mais rápido, mais dinâmico Coloca aí nos comentários, beleza? Lembrando que esse é o único vídeo onde eu vou explicar sobre os Speedplays Se você quiser entender mais, você vai ter que vir aqui nos próximos Você vai ter que vir nesse primeiro para entender como é que funciona esse quadro, beleza? Bom, hoje eu vou jogar de Blast Cephalon na Ganadel Que pra mim é um dos melhores baralhos do formato standard no momento, né? Até o lançamento de tag team, né? De união de aliados A gente vai ter aí alguns baralhos que estão mais em foco E pra mim o Blast Cephalon é um desses baralhos, beleza? Muito bem, senhores, vamos lá para a gameplay então, sem enrolar mais Bora então jogar aqui as partidas, né? Eu vou tentar jogar até 5 partidas Diferente do formato onde eu jogo somente 3, né? Que é onde eu estou explicando a lista e tudo mais Nesse eu vou tentar jogar como se fosse um League Cup, beleza? E ó, eu vou enfrentar alguém que eu conheço, o Lucas Simão Inclusive, um abraço pra ele, ó Ele até me mandou um coraçãozinho É um camarada lá de Fortaleza Lucas, tá no canal, meu brother? Depois aparece aí, manda um salve nos comentários pra nós, beleza? Sim, eu quero começar E bora então É o bom é que eu sei que ele não vai conceder porque é BR, né? Então vamos lá, então Eu vou abrir aqui Dibula Cephalon É... eu gosto muito desse baralho porque ele é muito simples de jogar Eu recomendo ele pra... principalmente pra quem tá... não só pra quem tá começando Mas pra aquela pessoa que não quer pensar muito, sabe? Esse é aquele baralho pra aquela pessoa que não quer pensar muito Não quer muito quebrar a cabeça, não quer ficar fazendo conta Ou seja, só que a energia bateu, a energia bateu O Blas Cephalon, sem dúvida, é um baralho desse Beleza? É... eu recomendo Só que ele é meio caro, né? Eu acho que os Blas Cephalon, eles estão em alta Por serem bastante caros Beleza? Bom, vamos lá É... eu vou achar aqui o Poipoli Eu preciso de três Poipolis no T1 Eu já tenho dois Naga, cara Eu acho que eu vou só segurar Vou dar uma olhada aqui no baralho Antes de qualquer coisa Eu tenho uma Shadow, beleza As minhas, beleza Eu tenho Lilian, mas... Acho que não sei se compensa fazer uma Lelê pra Lilian agora Deixa eu ter minha mão É... eu vou ter que jogar... É, dá pra fazer... deixa eu ver como é que eu tô de Cynthia e de Pandan Pandan não tem mais nenhum Mas Cynthia dá pra... não tenho três ainda É, eu posso tentar Ser Falminha e tentar fazer É... uma Lelê... Eu quero comprar Energia Porque eu não quero ficar sem ligar Energia Então eu vou fazer essa play de fazer uma Lelê pra Lilian Eu não quero ficar sem ligar Energia Porque senão no próximo turno eu vou ter que dar o ataque GX e... Eu quero começar já nocauteando esse Zoroark que vai vir Eu não sei qual é a variante dele Mas se for com Gairdos é bem complicado Vamos lá, Lilian Beleza, veio uma Energia só de 15, hein Pelo menos eu já tenho Cynthia próximo turno Dois na gana dela Não preciso dar Ultra Ball pra colocar um terceiro Somente passo mesmo Qualquer coisa no próximo turno Se ele não quebrar o outro espaço eu... eu baixo um outro aqui Tá Bom, uma dica que eu dou pra quem tiver começando a jogar É... nunca baixem esse estádio no T1 A não ser que o seu baralho dependa do estádio pra você tá fazendo o seu setup Ou seja, pra você tá montando o seu banco, tá No caso do Blast Cephalon, como o outro espaço busca Pokémon Então compensa você baixar no T1 Mas se for estádio, por exemplo, que nem Campo Devorado Que é o estádio de você somar dano É... Enfim Esses estádios que não é pra busca de Pokémon Eu não recomendo Porque você vai perder na famosa troca de Stadium, né Na famosa Stadium War Nossa, deu um Ultra Ball pra duas Do Idem Vai ficar sem Ultra Ball, cara Beleza Buscou uma Lele Provavelmente vai fazer aquele setup clássico, né De Lele com o Helmy Beleza Zoroark também é outro baralho que eu gosto muito Nossa Consistente Forte Aceita tudo Gosto muito Tenho dois anos já de Zoroark Zoroark é uma carta muito incrível E a gente está enfrentando o Zoro Deciduai, né O famoso Brokan Zoroark Deciduai Eu acho que é uma meta 50-50 Não é uma meta É... Autoloss Mesmo tendo o Deciduai aqui É... E tem que tomar cuidado com a Nine Teus Porque a Nine Teus é aquele Pokémon que nocautei os Brancifalon, né Bom, vamos lá Ah... Dois na Ganadel Eu posso fazer uma Ultra Ball Descartar essa energia Ah, mas aí não compensa, cara Mas... Mano Pior que eu queria nocautear essa Nine... Essa Vulpix, mano E ele ia ficar bem... Ele ia ficar bem na frente Se bem que ele tem o Dito também Ah... Vamos fazer o seguinte Vamos ligar uma energia aqui Eu vou comprar GX Beleza Vamos de Ultra Espaço Pegar mais um Poipole Ah... Vou guardar esse Vist Ring Caso ele nocautei Consigando recuar e nocautear Com a Nine Teus Ah... O que eu acho bem difícil Mas pode ser que ele tenha uma Switch no Deck Então eu vou... É... Guardar esse Vist Ring Para o próximo turno Então vamos lá Vou só utilizar o ataque GX mesmo Queimar essa do meio Ó... Uma energia Delícia Ligo aqui Porque caso ele... Ele nocautei Esse Blast Cephalon da frente Que é o que eu quero Se ele nocautear os da frente Eu já consigo ficar livre Para usar Vist Ring Eu já tenho um na mão Então no próximo turno Eu consigo Se ele não quebrar outro espaço Buscar outro Blast Cephalon E já tentar armar os Vist Ring Fora na Ganadel Que eu vou ter três já E essa é a graça E o poder do Blast Cephalon Ele é muito forte nisso, cara Você quer que o cara nocauteie o seu Blast Cephalon Para você poder ficar utilizando Vist Ring Beleza Ele deu Outer Space Olhou o Deck Fez um Zoroark Tranquilo ele fazer esse Zoroark na frente Não é algo prejudicial Pode ser um pouco complicado Caso ele consiga fazer um Deciduai Provavelmente ele vai fazer agora Um Deciduai Porque depois ele consegue fechar dano com o Zoroark Mas eu acho que ele deve estar zicado Não sei Ele tem duas cartas só na mão Provavelmente ele vai pegar um Haricange agora Para fazer o Wallet aqui Beleza Timer Ball Deu uma cara Caralho Duas caras É ruim, hein, mano Duas caras, velho E esse rabo aí Aí é ruim, hein, mano Pureza Bem, de toda forma Ele não consegue recuar esse Zoroark A não ser que ele tenha A Switch na mão Ou compre com esses trades Ele consegue comprar a Switch Ele descartou a Nine Tears de Água Isso é bom Usou o Professor Helm Tá Doce raro Deciduai Por enquanto eu tô Não tô preocupado Mesmo ele tendo Dois Zoroark Deciduai Contanto que esses Zoroark Continuem na frente Ó, e ele vai bater Ele não consegue fechar dano A não ser que ele tenha uma Choice Não, nem com Choice Com Choice fica 170 Se eu conseguir explodir Esse Zoroark agora Eu tô numa situação Confortável O problema É se ele conseguir Nocautear Por exemplo No próximo turno Dois Blancé falam É... Aí eu tô numa situação ruim O ideal seria fazer Gusma No próximo turno Deciduai E nocautear o Deciduai Provavelmente vai ser o que eu vou fazer Porque aí eu evito Se bem que não vai evitar não Ele vai bater 120 agora Se eu nocautear Esse Deciduai Ele vai bater 150 É Agora eu tô numa situação ruim Porque ele consegue flechar O Deciduai Aqui Eu já entendi o que ele quer fazer Ele quer flechar o Deciduai E nocautear E tentar nocautear Esse outro depois Porque aí o que que acontece Ele pula o turno do Beast Ring E eu vou ficar sem Poder utilizar E eu tenho dois na mão Vamos buscar o Naganadel Evoluir pro Naganadel Ahn... Cara Pior que o ideal Acho que seria Explodir esse Deciduai Aqui, mano Mas não vai adiantar Muita coisa Porque Se eu explodir esse Deciduai Ele vai subir a Nine In Tales Vai flechar esse Deciduai Vai fazer outro Deciduai Aliás Porque ele já pegou O Rollet, né Ele vai flechar esse Com aqui E vai nocautear Com o GX, mano Mas eu não tenho outra play Explodir o Zoroark Também não é bom Porque ele vai flechar aqui E vai nocautear com o GX Se eu explodir a Nine In Tales Ele vai ter dois Deciduai Então ele vai conseguir flechar Então ele vai conseguir flechar duas vezes Não A play mais certa É na Nine In Tales Mas eu só tenho três energias, mano Falta uma energia, cara Cara É... Eu vou ter que Explodir o Deciduai Não tem como Não compensa É... Eu... Não compensa Pior que ele vai comprando dois Price, mano Ele vai comer dois Price, mano Nossa, eu não quero que ele coma dois Price Porque aí ele vai pular o turno do Beast Ring, mano Ah Vamos lá Não Eu vou bater só 200 E se ele fazer a Cerola Só que ele tem a Cerola Ele pode fazer a Cerola Três cartas Não sei se ele vai fazer a Cerola Não sei se vale a pena Ah, ele vai ter que correr atrás, mano Ah, eu vou confiar, mano Tudo ou nada Eu vou confiar Senão eu não sei É porque Eu não sei o que pensar Eu vou confiar Vamos lá Explodir o Deciduai Eu sei que ele vai vir com o GX agora O bom é que eu tô no turno do 3 Price O ruim é que Se ele pular o Beast Ring Eu vou estar numa situação bem ruim Tomara que ele não tenha Harikin de Deciduai na mão Se ele tiver aí Ultra Ball Tá, ele descartou um Vulpix e uma Nine Tails Lele Cintia Dumbra, ele vai dar o GX aqui na frente E vai dar Cintia pra 6 Cara, não pode vir Pior que ele vai comprar oito cartas A chance é muito grande Trade A chance é muito grande Trade Descartou um Rollet Ah, mano Caralho Ele vai comprar 4 Price Ele vai pular o torto do bicho Basicamente eu vou perder a partida Porque o mal do O mal não, né Na verdade é o único jeito De ganhar de Blast Cefalon Com a variante do Zoroark É o Decidor Porque ele flecha E essas flechadas são muito chatas Nossa Senhora, mano Ele consegue fazer tipo Multi Price, né O que a gente fala Ele consegue comprar 4 Price Pra mim Essa é uma das melhores variantes De Zoroark no momento Pra mim Nesse formato Zoroark Decidueye É muito forte Sério Porque agora ele pulou 2 Price Aí agora eu não tenho mais Beast Ring Eu tô com 2 Beast Ring morto na mão Eu tô muito ferrado, velho Como que eu vou atacar? Vamos ver Como que eu vou atacar? Eu vou ter que tentar correr atrás Da Energy Switch É o jeito Vamos lá Vamos subir no H da Dell Mas agora eu tô numa situação bem ruim Porque ele tem Choice aqui Provavelmente ele tem Guzma Ele vai focar na Lele Com certeza ele vai focar nessa Lele Vamos lá Fábrica de Calor Não veio nada Vamos dar Ultra Ball Nesses Beast Ring inútil Marshadow Porque ele tá com muita carta na mão Então A chance dele conseguir O que ele precisa É enorme Vamos baixar o Marshadow aqui Tá Eu consegui uma Sint e uma Energia Se eu tivesse como Fazer uma Energy Switch Só que aí eu vou ter que descartar Eu tenho que conseguir uma Beast também Eu tenho uma Energia Quantos Ultra Ball Duas Tesouro nenhum Tem chance Vamos de Sint Eu não tenho o que fazer Beast Acro Bike Duas Energias O ideal seria Nocautear essa Nine Tails agora Mas se ele conseguir o Guzma Ele vai nocautear a minha Lele Ele vai fazer uma flechada com o Deciduar E bater com o Zoroark Muito difícil E eu tô sem Eu tô sem Eu tô sem o Guzma Se tivesse o Guzma Eu conseguia fazer alguma coisa Passo Não tenho o que fazer Bom Ele ganhou Provavelmente Porque ele vai fazer o Guzma na Lele E vai dar uma flechada com o Deciduar Maluco Que bagunça Mano Como eu odeio o Deciduar É muito nojento Eu já tive oito Deciduais Assim Já tive muitas copias de Deciduar Só que eu vendia Porque essa carta é de lua Ela tem uma hora que ela joga muito Depois ela fica morta na pasta Mó, cara Aí você vende Porque tá morta Depois volta E volta forte Sempre quando volta Volta muito forte Aí você quer de novo Só que Mano Você não vai comprar O Pokémon TCG é isso Uma hora a carta tá lá em cima Outra hora a carta tá lá embaixo Mas agora eu tô muito atrás Porque ele pode simplesmente pagar o Recu aqui com a Nine Tails Nocautear esse Zoroark Ó, ele tá tudo bem Ele conseguiu Ele conseguiu assim Ele pode nocautear esse Naganadel Com o Zoro Ele tem muita carta na mão Olha, ele tá conseguindo duas caras Nas Timer Ball Tá incrível Não que faça tanta diferença agora Mas Você vê que um desses doais já incomoda Por quê? Porque ele coloca, por exemplo Agora ele colocou 20 na Lele Agora ele vai só focar em Dalgusma Que é só o que ele quer Colocou 30 aqui também Por quê? Porque já tá tudo na range Pra ele nocautear com o Zoroark Que tá com esse Zoroark Que tá com o Choice Vamos dar uma fábrica de calor Eu preciso do Gusma Mas o Gusma não vem Se tivesse o Gusma Explodir esse Zoroark Dá pra bater com o Naganadel Só que eu tô com receio De ele pegar o Gusma Ele vai conseguir pegar o Gusma Vou dar um Ultra Espaço Vou pegar um Blast Sefalão aqui Não que faça tanta diferença Eu vou bater de Naganadel Porque eu tô no turno dos três prêmios Consigo nocautear essa no NTS Porque ela tem 10 de dano Mas Mano A chance agora é muito grande Ele tem o Gusma É muito grande É sério É muito grande Vamos dar uma Ultra Ball aqui Vou descartar essas duas energias Pra jogar a energia no descarte Pega um Poipole Tem dois Gusmas no deck Não vem nenhum Incrível Vamos utilizar outra habilidade E outra habilidade Eu não tenho o Gusma Se eu tivesse o Gusma Agora seria Maravilhoso Que eu conseguiria Explodir esses Zoroark Se bem que agora Ele já colocou dano No Blast Sefalão Então agora já tá Naquele momento Em que ele consegue Nocautear qualquer coisa Sem precisar do Deciduar Eu vou continuar batendo De Nagana Del Pra forçar ele A ter que ter o Gusma Mas se ele não tiver o Gusma Mas se ele tiver o Gusma Eu perdi A chance é bem grande Então Ele subiu esse Zoroark Muita carta na mão Maka Zorua Habilidade Ele já consegue Nocautear Counter Catcher Uou Nossa Ele me deu a Counter Catcher Mano Aí sim É bem difícil Mesmo gente Tipo Que nem eu falei A match Ela é 50-50 Só que ela é bem difícil Por causa que o Deciduar Consegue fazer o Multiprise E Eu acho que ele deve ter treinado Bastante essa match Porque ele flechou Se você reparar Ele flechou Os pokémons certos Ele flechou ali O A Lelê Certinho Ele flechou O Blast Sefalão Certinho Deixou os pokémons Certinho Com dano Pra ele conseguir Nocautear com o Zoroark E o GX do Nine In Kills Ele atrapalha bastante Também Porque ele nocauteia Outra bicha Então ele acaba Combrando dois prêmios Por causa desse ataque GX Então se ele conseguir encaixar Que nem ele encaixou Uma flechada E GX Aí ele consegue fazer Quatro prêmios E pula o turno do Beast Ring Se ele pulou o turno do Beast Ring O Blast Sefalão Fica bem mais fácil De jogar contra Beleza? Muito bem Legal? Vamos a segunda aqui Mais uma match Com o baralho de Blaze Bora A gente abriu meio mal Infelizmente Pegamos uma match Que foi Não vou dizer que foi Auto Loss Nem tem como ser Mas foi bem jogado Foi um ótimo jogo Onde eu perdi De um prêmio só Mas vamos ver agora Como é que a gente vai jogar Essa segunda Ver qual Que a gente vai estar enfrentando agora A gente provavelmente Está enfrentando Coco Provavelmente baralha de um prêmio Outra partida Que é meio ruim Ligar Energia no Poipoli Para tentar recuar ele Porque esse deck Não vai switch Eu já inclusive Cogitei a ideia De colocar a substituição Nesse deck Por conta De abrir com esses pokémons Que nem o Poipoli A Lele Pokémons que não seja o Blaze Vamos fazer aqui a Acrobite Com certeza Vou tombar a Energia de Fogo Mais um Poipoli Vamos de Ultra Ball Vou descartar a Lele Que eu não vou precisar E essa é a Energia de Fogo Vou pegar um Blast Cephalon Se for baralho de um prêmio Eu acho que o ideal aqui É eu jogar somente com um Blaze Depois jogar somente com Os Naganadel Um Blaze para mim Conseguir expedir esses coquinhos E quando estiver No turno do Beast Ring Fazer os Naganadel Certo? Vamos de Ultra Bike Eu vou pegar o Guzma Beleza Nesse momento Eu não tenho por que Baixar esse Blast Cephalon Porque senão Ele vai fazer Spread E provavelmente É baralho de um prêmio Mesmo com o Santuário da Punição Então não é muito legal Eu vou ficar baixando Pokémon GG no banco Então vamos lá Passo A vez dele A gente só está pegando pedreira Mas tudo bem É bom Porque aí dá para vocês verem Como é que a gente se comporta Na match É realmente É Coco e Vale Provavelmente Com o Halt Crow Que é aquele corvo Provavelmente Eu vou colocar o Merkur Agora aqui É spread Spread também É bastante chato Nesse formato Deck de spread É muito chato Eu particularmente Eu não curto muito Deck de spread Porque tem que fazer Muita conta E eu não sou muito fã De ficar fazendo conta Você tem que depois Ficar lá com a Tapulele Rearranjando os danos E tal E eu não curto muito Ficar fazendo conta Eu gosto de uma coisa Mais rápida Mais prática Onde eu não tenho Que fazer conta Eu só bato na risca E acabou Então baralhos Como o Blast Cephalon São mais a minha cara Do que spread em geral Beleza Ele vai fazer o Fly and Flip O clássico ataque Do coquinho de 20 Em todo mundo E é isso aí Se eu tivesse colocado Aquele Blast Cephalon Eu não tinha 20 a mais Na mesa Então não era muito legal Vamos lá Energia do turno aqui Vamos de ultra espaço Para começar a montar Os Naganadel Vai ser aqui Eu vou fazer o Marshadow Porque eu quero deixar ele Com poucas cartas É importante Eu não vou fazer muitos Naganadel também Porque ele tem um Weavile E o Weavile Bate nas habilidades Qualquer um dos dois Weaviles Batem nas habilidades Então é meio doído Eu só não gostei Dessa mão aqui Que veio meio ruim Não gostei mesmo Dois Bistilling Vamos fazer a habilidade Eu não vou fazer o segundo O segundo Naganadel agora Por causa dos Weavile aqui Eu não tenho como atacar Então eu vou de ataque GX mesmo Para comprar prêmio Tá Um Naganadel a menos Estava no Price Eu tenho que O esquema aqui É tentar explodir Esses bichos O mais rápido possível Só que é difícil Porque é tudo de um prêmio Então eu vou ficar Um 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 incomodo E agora ele colocou Os Trine Nossa Por enquanto ele não tem Weavile E também não fez As habilidades Ultra espaço Com certeza Energia do turno Habilidade Eu posso fazer outro Blaze Falun aqui Deixa eu ver se ele consegue nocautear alguém Não consegue Eu vou segurar na mão por enquanto Vou só bater com explosão mental Uma Uma Duas Três Porque eu não quero Caso ele baixe o Shrine Eu não quero ficar levando dano do Santuário Então Eu vou ter que jogar assim Bike Beleza Tomou um juiz Cintia Cinquenta mais Eita Bom Acho que agora eu vou fazer o outro O problema É ele fazer o Weavile E continuar explodindo Habilidade Eu consigo explodir outro Coco Habilidade Energia do Torno Posso fazer outro Marshadow Mas é mais habilidade Eu tenho três habilidades aqui Cara E se esses Weavile Foram o Weavile Que bate Mano É o Weavile De Reinado do Mal Certeza Vou só bater Uma Duas Três O esquema de Ganha de Blasté Falando é contornar o turno do Bichirinho Que vocês viram na primeira match Você vê que eu estou fazendo nocaute todo turno E mesmo assim O cara tem a chance de virar o jogo Por quê? Por causa que ele tem esse bicho aqui Agora ele vai vir Vai nocautear o Marshadow E ainda vai colocar dois em cada um Esse Weavile é muito forte também Sério Esse Weavile de Reinado do Mal É bem forte Beleza Ele precisa bater Mais uma vez De coquinho Para ele conseguir levar os três No próximo turno Great Ball Interessante que esse maluco Usa Great Ball na lista Tá Próximo turno Fazer Guzman Onde eu não tenho Onde eu não posso mais usar Vamos fazer Marshadow Fazer Marshadow É Fazer Marshadow Sim Veio o Chris Veio Chris Eu não queria descartar esse bicho ring Mas vou ter que descartar Por causa que eu preciso da energia Eu só bato Eu posso só bater Porque eu vou ter três energias Ele vai matar somente três Esse aqui não morre É Vou fazer Eu vou só bater Eu acho que ele não tem como Ele não vai pular o turno Descartar tudo 150 Naga Beleza Provavelmente esse turno Ele vai matar os dois naga E vai matar Ele vai matar os dois naga E vai matar o Marshadow Aí vai comprar três prizes Esse da frente Eu sei que ele não leva Porque eu não tenho habilidade A não ser que ele utilize O outro revive O outro revive é problema Se ele ativar o beast ring Eu vou utilizar um beast ring E vou tentar fazer o Chris Pra ver se eu pego outro beast ring O bom é que está demorando Pra ele baixar outro shrine Então já está me ajudando bastante também O outro santuário da punição Choice Lele Cara, ele quer comprar seis prêmios, mano Bom Nossa, mano Eu coloquei tudo na mão do cara, cara Coloquei uma Lele Uma Choice Uma Síntia Um Revival Caramba Coloquei tudo na mão do cara Revival Tá Ele vai ativar o beast ring Olha que É muito forte Cara Reinado do Mal Se eu conseguir agora Jogar só em cima Dos beast ring Eu ganho a partida Ele não tem como pegar três prizes Só eu não baixar mais ninguém Foi pole Beast ring Eu tenho mais três beast ring Eu tenho mais três beast ring E energias Eu tenho quatro Beleza Dois Esse me vai Eu já estou matando Do acifalão Vamos pegar outra ball Porque aí eu tiro coisa do deck Tesouro Na outra Vou pegar outro Vou pegar outro Poipole É preciso de mais um beast ring Pelo menos Cris Beleza Excelente Beast ring É Meu bará é bom Seu bará é bom Seu bará é bom Só bato Porque agora Ele não tem como comprar três prizes Eu creio Ele consegue nocautear aqui Mas o outro blasfé Não está com duas energias É só fazer o pandan No próximo turno Descarta só essas duas Da frente Pronto Fiz dois beast ring Perfeito Estou com a energia do turno Ele só consegue Ele não consegue comprar três prizes Nesse turno Três ele não consegue Ele consegue dois Ele consegue comprar Matar o blasfé Um Coquinho Eletro Power Consegue Eletro Power Caralho Ele conseguiu Coquinho Choice Eletro Power Meu Deus Esqueci do Eletro Power Que merda Vai matar os dois Vai matar o Marshadow No banco Também Cara Eu joguei 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 Não adiantou Não adiantou Mesmo assim Eu ainda não consegui Ganhar É muito ruim Jogar contra baralho De um prize É muito ruim Porque é um 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 E o cara Vai lá Dois 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 É troca de prize É muito injusto Sério E Coco Spread É muito forte Sério É um deck Muito forte Mesmo Coco Spread É chato De enfrentar Só que Eu não gosto Como eu não gosto De ficar fazendo Conta Eu não gosto De ficar jogando Com esse baralho Só que a lista Do cara É bem diferente Ele usa Do Weavile Ele usa Os quatro Coquinhos Ele usa Electro Power 3 Electro Power Me ferrou legal Esses Electro Power Ele usa Great Ball A pita do Looker Que eu achei interessante Ele usar Looker No deck Pra buscar Apoiador Sem precisar Baixar ele Nem nada Bem interessante A ideia Do Looker Não sei Se a lista Japonesa É isso Mas eu achei Muito Muito interessante Uma lista Que surpreenderia Muita gente Tem Girafarig Pra mandar Por exemplo Recursos De controle Pra Lost Zone Ele utiliza Também Um Weavile Da habilidade Que bate 50 vezes O número De habilidades Ou seja É um deck Anti-meta Eu vou até Salvar essa lista Porque eu achei Essa lista Bem interessante Pra trazer De repente Uma gameplay Aqui pro canal Com essa lista Mais explicada Deixa aí Depois eu Edito Para mais uma Gameplay Aqui Bom É importante Falar Que mesmo Que eu perca Ah Torch Tá só Perdendo Não O formato Aqui É melhor De 1 Eu me Preocupo Bastante Com isso De ficar Perdendo Tal Porque passa A impressão Principalmente Pra quem é Iniciante Que o baralho É ruim Ou de que Eu sou Muito ruim Só que Não é Melhor De 1 E é Online Então Não dá Pra gente Fazer Muito Assim Não dá Pra mostrar Se o deck Realmente É bom Bom A gente vai estar Enfrentando Um Baralho De grama Não sei Se o meu O oponente Vai conceder Provavelmente Pode conceder Porque é fraqueza Não vai querer jogar contra Nem nada Mas né Tá bom A gente No momento A gente Tá 0-2 Se fosse Um League Cup Agora a gente Tava 0-2 Tem minhas Três rodadas Ainda Se Viper Controle Provavelmente Shuckle Shuckle Controle Vocês tão vendo Que eu tô pegando Só pedreira Primeira match Eu pego Desciduai Com Zoroark Nine Tails Segunda match Eu pego Spread Terceira match Eu pego Shuckle Vamos ver O que vai dar As 5 partidas 5 rodadas Beleza Ele tá baixando Seviper Pra colocar mais dano Do Poison E mano Essa match aqui É ruim Porque É controle O Shuckle Tem uma habilidade Que ele é imune A Pokémon Que tenha Uma ou duas energias Então eu vou ter Que precisar Colocar 3 energias No Blaze Falon Pra tentar atacar Lilian O deck do cara É todo Fuarte Tirando as Ultra Ball E as Bolas Tela O resto é tudo Tudo Ah A bola Tela Também Nossa Da onde Vê Shining Passou Vamos lá Então Fazer O Nosso Nosso jogado Nessa match Eu vou jogar Com 3 Naga Nadell Se precisar Bater De Naga Nadell Bato De Naga Nadell Porque Eu consigo jogar Melhor Com ele Vou ter que gastar Energia Do turno Aqui Que eu estou Vou pegar A Cintia Porque a Lilian Tá Price Beleza Tem 2 Naga Nadell O ruim é que se ele me envenenar agora Ele vai bater 50 Isso é muito ruim Eu vou fazer o seguinte Eu ia dar o ataque do Poipoli Pra mim olhar os praias E poder fazer o GX O mais certo é fazer isso Mas É provável que ele baixar Se ele baixar Outra Você vai Deixa eu ver 30 Do veneno 40 50 Com a outra 60 60 Então Ele só me envenena E eu tomo 60 É Ele não nocauteia Então Olhos abertos Molhar os prizes Não tem energia no prize Beleza Não tem energia no prize Então Tá de boa Crushing Hammer Coroa Menos 1 Crushing Hammer Coroa Menos 2 Energia no Xaymin Tate Lisa Esquema aqui É a gente focar Guzman na Seviper Guzman no Xaymin Deixa esse Shuckle aí na frente Enquanto isso Na hora que vem o turno do Beast Ring A gente faz Glacephalon Agora ele só dá 50 Só na passagem Então Tá tranquilo Vamos lá Naganadel Naganadel Eu precisava de duas energias Mas eu não tenho Energia do turno Habilidade 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 Esse Xaymin Esse Xaymin aqui Não me preocupa Vamos lá Guzman Vou fazer na Seviper Porque é 2 de recuo Marshadow 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 Para dar uma cagada Na mão dele Bike Tá Eu vou pegar o tesouro Com certeza Vou usar o tesouro Para descartar Essa Ultra Ball E vou pegar Outro Blaze 3 Blaze 3 Blaze T2 Gosto Vamos comprar Price Eu sei que não tem Energia Mas vamos comprar Price Eu não fui nocauteado Então esse Xaymin Não tem como Comprar Com bater 100 e pouco Ele vai tentar Fazer Guzman Só que eu não nocautei Eu comprei Price Ele não vai bater Ele vai dar Um Misplay Agora Presta atenção No Misplay Ah tá Beleza Então ele tentou Envenenar de nada Beleza Pensei que ele ia bater De Xaymin Mas ele não vai conseguir Bater de Xaymin Agora porque ele nocauteou Vamos fazer o Chris Tem que descartar tudo Infelizmente esse Bisting Vai pro saco Eu posso fazer Recuo Habilidade Eu posso Eu ainda não consegui Explodir Vou colocar uma energia Aqui Vou pagar o recuo Vou usar o carregando Dar a volta C100 50 Porque tá com o estádio aqui Então Menos 30 Duas Lele's Uma delícia Tá uma delícia Esse banco Do meu oponente Tá Ele baixou O estádio Essa floresta da vida Pra curar dano Com duas energias aqui Eu posso colocar Terceira energia aqui E já começar a explodir De boas Ele não vai fazer Gusma Nem nada Vai ficar só 100 de danos É pouco Mesmo que ele deixa 50 no poison É bem pouco Vou ligar uma energia Fazer o pandan Pra comprar 7 Porque eu já dei O ataque de X Vamos recuar Agora eu vou explodir Vou utilizar a habilidade Carregando E explosão mental Eu preciso de 4 energias Então É O estádio É floresta da vida Beleza Vou continuar com 3 aqui Caso ele faça Shuckle Aí eu consigo acertar 4 É verdade Ele tem fraqueza Eu esqueci Podia ter descartado Somente duas Já levava Mas beleza Esqueci que o meu amigo Tem fraqueza Filha da mãe Usando o Hebel Só pra me tapear Beleza Pegou o Shuckle Judge Foi importante Eu ter deixado As 3 energias Porque Ele baixou Outro Shuckle Do jeito que eu imaginei Mesmo que ele faria Nesse turno A gente pode atacar De Naga Nadel Dependendo da situação Ele deu Responder a altura Beleza Se eu conseguir Gusmar esse aqui Estou numa situação Bem boa Vamos fabricar de calor Pra comprar 3 cartas Ah Não gostou Não gostou Que pena Mais um Naga Abilidade Abilidade Bom Eu posso bater Com este Mas depois Eu morro Com o veneno Não Não morro Com o veneno Não sei se ele baixe Onde você vai Ou coloco Uma energia Na Lele Bom Eu quero ativar O bichirinho Então vamos lá Vou guardar Essa energia Na mão Vou descartar Uma energia Que é o suficiente Pra Nocautear Este Shining E já era Sei Gusmar Excelente Reciclador de energia Tá aí Não entendi Nadinha Dessa lista Energia do turno Shuckle Shuckle Não sei Viper Perdão É boa que ele vai ativar o bichirinho Então Eu faço ultra ball No blaze falon Agora E dois bichirinho Uma delícia Este turno Agora Ele vai passar mal Vai conceder Antes da hora Mano Que dó Que dó Deixa eu ver Se tem seis energias Tem cinco Cara Que dó Sério Deu muita dó Agora Duas Quatro Ele vai conceder Antes de eu fazer a terceira Também não gosto Cara Bela jogada Então vou brincar Puxar energia Vamos mandar um Bela jogada Pra ele Vamos Bela jogada Vou explodir Essa lili Descartar tudo Olha o tanto de energia Que eu puxei Dez energia Dez energia Dez energia Mano Eu devia ter puxado O chanco Ia ser mil De dano Devia ter puxado O chanco Ia ser engraçadão Mil De dano Muito bem A gente tá 2-1 No momento Vamos pra Mais uma gameplay Espero que vocês tenham curtido Essa Lembrando que se você gostar Já sabe Deixa o seu like A ideia aqui É só A gente Fazer gameplays Com o blasfé falão Ver até onde A gente ficaria com o saldo Beleza? Bora lá Takahashi Takashi Vamos a quarta rodada Aqui com o baralho de blasfé falão Se você estiver gostando Já sabe Deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Eu dei até uma pausa aqui Entre as rodadas Pra buscar uma água Né? Porque Mano Tá muito calor A gente tem que Tomar bastante água Você que vai jogar campeonato É você que vai jogar campeonato Galafinha de água Slugman Cara É outro baralho chato De um prêmio De um prêmio Mano Pacimian Cuidado Cuidado por causa Da lele no final De um jogo Vamos lá Então Vamos olhar o deck Eu tenho a lele Dois machedos Beleza Lilian Tá prize De novo Vou de Fazer os Poipolis Slum Lele prize Eu não gosto De acrobike Eu vou descartar A energia De fogo Ultra bola Eu vou descartar O Chris E essa De shilling Pandan É importante Porque eu vou utilizar O ataque gx Durante a partida Então ele é importante Tá Eu não quero baixar Essa lele Pra não dar Mais danos Pra shrine Então Eu vou de Marshadow Vamos de Marshadow Porque eu não quero Que tenha mais um gx No banco Pra ficar levando Dano Do santuário Da punição Bem chato O top deck É um segundo Marshadow Como ele começou Eu consigo utilizar O ataque gx Mas seria o ideal Se eu tivesse Mais um Poipoli Vamos fazer O ataque gx Por hora Porque eu tô Com essa beast E essa beast Vai ser bem importante Pra mim Porque ela vai me ajudar A fechar dano Beleza A gente descartou Na ganadela Do prize Vai ser bem Importante É bom Que eu tô Com pouco Bicho No banco Que ele Não vai Conseguir Fazer O spread Com muita Força Tá Ele tá buscando Os passimia Passimia em si Não é um Bom atacante Pra ficar jogando Contra a Belen Spallon Eu particularmente Prefiro Ficar batendo de coco Fazendo um spread Eu acho que é mais forte Do que ficar Batendo de passimia E ainda mais Porque os passimia Eu consigo responder Com o naga Qualquer coisa Eu dou Guzman Nesse passimia Que é o passimia Que aumenta Dano em evolução E fico tranquilo Por enquanto Ele tá sem energia Um turno a mais Eu vou ligar Beast Com isso Eu garanto Que eu consigo Nocautear Descartando somente Duas energias E vamos continuar De marchedo Porque eu não tenho Como evoluir Preciso evoluir Esse poipol Ali do banco Agora Cara Não veio Não gosto Até Mandou aqui Uma Mandou uma Carpa Porque ele tinha Dado uma Gicargo E tinha colocado A carta que ele Precisa no topo E eu dei O marchedo E baralei a mão dele Mas Eu tô zicado Pra sorte dele Eu não tenho como Tá batendo ainda Nesse turno Porque eu não tenho Naga na dela Então eu vou só Queimadura Infelizmente Não tenho como Bater ainda A sorte dele Foi essa Se eu conseguir Nocautear esse coco Seria maravilhoso Dois marchedo Passou Ó Tá bem zicadão Vamos dar uma Ultra Ball Vou descartar Os dois Blacéfalo Acho que Não vou precisar mais Posso pegar Uma Lele E fazer Uma Cintia Pra girar a mão Ou simplesmente Fazer um Naganadel E nocautear Eu vou Só fazer um Naganadel Eu não vou pegar Essa Lele Porque eu não quero Pôr GX na mesa Beleza Carregando Abilidade Uma energia Bonaga E explosão mental Uma energia só Porque ele já tem 40 de danos Então Já conseguiu Nocautear Sem precisar Descartar Mano Você falou Da minha vida Comprei a Lilia Gosto Gosto muito Passime Minha choice Energia Por hora Ele não Nocaute Eu acho Que ele não consegue Mesmo que ele coloque Três pra cima Aqui Deixa eu ver 30 60 100 110 É 30 30 60 70 100 100 Estou batendo 100 120 120 150 Eu tenho dois Blascephalon Um no descarte Como não tem Santuário da punição Também tranquilo Pegamos mais um Blascephalon Eu vou baixar Esse Blascephalon Agora Porque esse da frente Já vai estar Nocauteado Vai ser nocauteado Dá pra me bater Também Ginaga Se eu quiser Segurar esse Nocaute Mas eu quero Ativar o Beast Ring Ainda mais Porque eu tenho dois Agora Então Vamos baixar Outro espaço Não deveria Deveria manter Caso ele baixasse Santuário da punição Mas Eu vou Já armar O próximo Blascephalon E vamos lá Explosão mental Descarta duas Não vou descartar Beast porque ela Tá bugada No online Se você descarta Ela no online Ela não conta Como mais 30 Então Então Eu vou Sempre Deixar A bicha Ligada Aqui É um Bug Do online Isso Tá E eu tô Numa situação Bem confortável Porque agora Ele vai Nocautear A gente vai Entrar no turno Beast Ring Eu tenho dois Beast Ring Então eu vou Conseguir responder Ele de Naga Se ele não Quebrar o estádio Eu vou conseguir Já buscar Mais uma linha De Naga Nadel E eu posso Ficar jogando Somente em cima Dos Naga Nadel Pra forçar O Prize Em Impar E aí Eu fico Numa situação Bem confortável Como eu não tenho Gusman Se eu tivesse Gusman Eu fazia o Gusman Nesse Magcargo Aqui E já Atrapalhava O setup dele Beleza Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo Mano CT 2 Dois Beast Ring Todo turno Cara É muito Mano Muito moral Sério Vamos fazer Um Naga Aqui Eu não tenho Nenhuma energia No descarte Posso pegar Um outro Pode ficar Jogando Somente Em cima Dos Naga Agora Então Dois Beast Ring Beast Ring Beast Ring E a gente bate Não tem Se bem que eu estou No turno Dos 3 prizes Né Eu posso Pagar o recuo E fazer Gusman E matar o Magcargo Que aí eu evito Vou fazer isso Como eu estou No turno Dos 3 prizes Eu consigo Bater mais de 80 Então eu vou Pagar um recuo Para pôr Uma energia No descarte Vou fazer um Gusman Vou puxar o Magcargo E aí eu utilizo O carregando E ele religa A energia De volta Excelente E dar a volta Bum Pronto Evito que ele Me incomode Tudo bem Aqui tem 60 E como ele tem E como ele tem 3 passímias Ele consegue Me nocautear Na volta Mas eu ainda Vou estar No turno Do Beast Ring E ainda vou conseguir Montar o Naga E puxar as energias Já estou com o Naga Semi montado Então Mesmo que ele faça O santuário Da punição Agora E somente O blasfé Falou muito Eu estou mudando Então Está tranquilo Vamos fazer aqui Tesouro Para outro Naga Para garantir Já a vitória Que agora Não tem mais O que fazer Porque agora As energias foram Para o descarte Eu consigo recuperar O esquema É só jogar De Naga Nadel Essa é uma vantagem Que o O blasfé Falou Tem contra a passímia Que você consegue Jogar com o Naga Nadel Agora Com o Ivaio Você já não consegue Por causa da resistência Já é diferente Mas Ainda peguei um Beast Ring Vou quebrar o santuário Bem tranquilo Já tenho Já tenho Já o nocaute Do próximo turno Mesmo que ele nocautei O blasfé Falou Ele não ganha Ele vai ficar Com o prêmio E aí Eu consigo Estou com dois Gusma na mão Já está Dois 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 Praticamente Marca Beleza Ele colocou Bem 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 Dois Para o baralho Então acabei Não conseguindo Levar Mas vocês viram Que eu abri mal Mas eu ainda consegui Fechar com o saldo Vou conseguir Espero Que eu consiga Fechar com o saldo Positivo Em cima Só que se for Se for um baralho O pareamento E aí Vamos de Cara Fazer o blasfé Falou Agora não é muito Bom Então vou focar Vou focar em fazer Os poipolios Naganadel Primeiro Lilian Para cinco Acro Deixa eu ver Eu tenho Marshadow Eu tenho Marshadow No deck Eu posso Fazer o Marshadow Agora Mas eu não Vou fazer Não Vou tombar Esse Marshadow Estou com Naganadel Na mão Vamos ligar Essa energia Como ele começou Então eu vou Demorar Para acertar Aqui Eu vou tentar Acertar Próximo turno Eu estou com Essa substituição De energia Eu vou tentar Acertar Com o O blasfé Falou Vou ter que baixar O blasfé Falou Inclusive Então eu vou Fazer aqui Tesouro Descartar o Outra ball Pega Outro Naganadel E Olhos Abertos Tá Tem duas Energias Do lado Esquerdo Nossa Dois Tesouros No prize Também É meio Embaçado Ele precisa De três Energias Para fazer Alguma Coisa O que Não é Difícil Esse combo Do Naganadel Com o Exire É bem Interessante Porque O Naganadel Puxa a energia Do descarte E o Exire Move as energias Por ativo Então Você consegue Ter as energias Infinitas Na partida É bem bacana E o Exire É um bom Atacante Ele bate 60 Mais 20 Para cada Energia De água Então é bem Interessante Ele baixou Um Onix Cara Tá Gusma Subiu Ele não tem Energia Nenhuma Então ele Tá zicado Nossa Que ótimo Vamos baixar Esse Blaze Eu posso Eu tô sem Gusma Mas eu posso Fazer Deixa eu ver Eu tenho Energia Tenho Eu posso Não compensa Compensa mais Fazer o ataque GX Comprar Price Vou pegar Outro Poipoli Aproveitar Que ele Tá zicado Vou guardar Esse Pandan Nossa Eu peguei 4 Mas tá bom Podia ter pegado Outro Naga Na verdade Podia ter pegado O terceiro Naga Nadel Mosquei Vamos pagar O recuo Sobe o Blaze Substituição De energia Eu quero mover Pra cá Com certeza E GX Porque se eu der O Pandan Agora eu vou Comprar só 4 Eu sei que tem Uma energia Aqui Então Ele não tem Energia Tá zicado Isso é muito Bom O esquema Aqui é eu Matar os Wagsire Quanto mais rápido Eu matar os Wagsire Melhor Naga Naga Melhor De água E essa Carta na mão Passou Tá muito zicado Perfeito Vamos de Primeiro usar Outro espaço Pra pegar Outro Naga 3 Naga Quebra A gente tem Mais uma energia Eu consigo Puxar Aqui Carregando Pandan Pra 7 Bike Eu quero Eu quero Beast Ring Eu vou ligar Essa energia No Blast Falou Porque aí Eu consigo Bater Descartando Apenas Duas Somente Duas Já vai Dar 130 4 4 Nocaut 3 Beast Ring Gosto Gosto muito 3 Beast Ring Só é ruim Que eu tô Sem nada Atrás Mas por enquanto Ele tá zicado Então eu tô Numa situação Tranquila Desde que ele Não compre Nada Eu tô Sessegado Eu preciso Dar um Guzman Swagsire Com urgência O ruim É que eu tô Sem energia Pra fazer Esse Guzman Mas ele também Tá Ele tá zicado E sem nada Pra fazer Draw Isso é muito bom Ele vai fazer Outro Guzman Que é muito bom Porque aí Ele vai recuar O meu Pokémon E eu vou conseguir Fazer Guzman No Guzman Com muita Tranquilidade Agora Nossa Gosto Tá Vamos de Guzman Vou puxar aqui Não preciso Quebrar esse estádio Um por hora Eu vou segurar O outro na mão O ruim Que eu não tenho Energia Isso é muito ruim Eu preciso de energia Puta Eu tô com três Beast Ring na mão Eu não quero dar a Cynthia Vamos usar o queimador Deixa ele queimado E confuso E ele tá Mercê Do top deck Eu tenho que matar isso Antes dele comprar Uma Cynthia Uma Lillian Alguma coisa Espero que ele só passe Lavagem Beleza Tem duas energias Falta uma Você vai com a minha energia Melhor não matar logo Esse Exire Recuou Cara Eu só quero uma energia Pra mim explodir Esse Exire Aquapet Só uma energia Ambilidade E vai bater 20 Ó Não Ele vai bater 40 Vai mexendo Vai mexendo O cara vai me bater De chuva Borrifante É isso mesmo Quarentão Na fraqueza Mano Blaze Falon Vamos baixar esse Blaze Falon Eu posso bater Descartando uma energia Já vai 3 E já está de boa 70 80 10 Knockout Tesouro Eu estou querendo segurar Esses Beast Ring Por isso que eu não estou girando a mão Eu sei que ele deve estar se perguntando Cara está dando agonia O Toad De não ter essa Cynthia É Eu quero segurar Porque eu estou com 3 Beast Ring Eu vou voltar muito forte Por isso que Ignore se vocês escutarem A minha mãe cantando Minha mãe está empolgada Cantando aqui Beleza Carregando Carregando Ele vai nocautear agora E eu vou conseguir voltar E agora eu estou no turno dos 3 Prises Então eu vou nocautear ele de Naganadel Depois é só Guzman na Naganadel Guzman na Naganadel É Eu vou nocautear o Exire agora Para ele não ter como voltar mais Olha Mano 3 Beast Ring Segura Segura 2 4 6 Muito imoral Eu voltei com 3 Beast Ring O mano concedeu Muito imoral Então é isso meus senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Mano a gente fechou 3,2 Vocês viram como é imoral? Na hora que eu fiz 3 Beast Ring O cara Pá Concedeu Ficou Ficou pistola Passou mal E concedeu Não quis jogar mais contra Não conseguiu com o palhaço Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário E é isso daí senhores Um feliz ano novo A gente se fala no próximo vídeo Valeu falou E eu vou ficando por aqui Só vou mostrar para vocês a lista Antes de acabar o vídeo Porque eu falei que eu ia mostrar a lista Não é justo Eu não mostrar a lista O cara ficou assistindo o vídeo até agora Esperando a lista E eu vou e esqueço de mostrar Calma Vou mostrar a lista para vocês Enquanto está carregando aí A escala versus Vamos lá Mostrar a lista para vocês Então basicamente Essa foi a lista que eu usei Durante as 5 partidas Eu quis utilizar uma lista Não tão focada em Cris Porque a maioria das listas Agora tem 3 cópias de Cris 2 cópias Eu particularmente não gosto Então eu utilizei Apenas uma cópia de Cris Pandan é muito bom Para você utilizar Após o GX Como vocês puderam ver Durante as partidas Você utilizar o GX Para pegar 7 cartas É fantástico Mas uma cópia só É mais do que suficiente De Pandan Você não precisa utilizar 4 cópias de Pandan Nem 3 cópias Uma só Está ótimo Se você quiser colocar Se você quiser colocar Uma segunda cópia de Lilian Caso você não queira Correr o risco de Praizar a Lilian É interessante também Substituição de energia Eu estou trabalhando Com uma só Mas você pode jogar Com duas Eu estou utilizando Acrobike Mas tem listas Que rodam muito bem Sem Acrobike Então você pode retirar Essas 3 Acrobike Se quiser colocar Substituição de energia Tranquilo E se você Na sua cidade Tiver muito Grambu Você pode deixar A linha aqui De Poipoli Na Ganadel 3-3 E colocar Um Dito E um Alolamaki Beleza? Aí você consegue Responder legal Contra Contra Grambu Que é um baralho Que é bastante voltado Aí Pra Oranguru 2 Marshadows Pra mim É uma carta Meio que obrigatória No Blaze Falun É muito bom Marshadow Você tem a chance De ferrar a mão Do oponente E também de embaralhar De volta os Beast Ring Caso você compre Os Beast Ring Nos primeiros turnos Vai ficar lá parado Você tem essa chance E extravasar Ele atrapalha bastante Principalmente porque Você consegue combar O Marshadow Com o Balacephalon GX Beleza? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado dessa lista Você pode copiar daqui Se você quiser pausar Dar um print Na tela Você pode dar um print Ou você pode simplesmente Copiar aí na lista Na descrição Vai estar aí Pra vocês Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se fala No próximo vídeo De Split Play Aqui no canal Beleza? Fui Tchau 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 Tchau